Como manter a concentração no momento que você vai realizar a leitura de seus livros? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar uma técnica simples com uma ferramenta mais simples ainda para você manter a sua leitura focada e concentrada e assim assimilar o maior conteúdo possível. Fala meu amigo, minha amiga, eu sou o Lucas Aranha, criador aqui do canal Leia Mais, Leia Muito e vamos juntos nessa trabalhar hoje sobre foco na leitura. Ao longo dos anos, conforme eu ia realizando as leituras dos meus livros, eu percebi que eu poderia manter a concentração apenas aplicando esta técnica. Essa técnica vai consistir em decisão e persistência. Já adianto para você, leitor e leitora, não vai ser na primeira vez que você já vai conseguir manter a sua concentração 100%, o seu foco 100%. Você vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, às vezes dez, quinze vezes. Mantenha a persistência. Ao longo da nossa vida, isso é importante nós mantermos a persistência para aplicarmos e assim recebermos os benefícios das técnicas que aprendemos. Então é simples, leitor e leitora, já estou aqui com as minhas ferramentas em mão. O seu livro, você vai pegar um livro, claro, ou uma revista, enfim, o que você vai ler, o seu PDF impresso, não importa. O livro, e aqui está ela, uma caneta. Isso mesmo, uma simples caneta da marca que você preferir. Leitor e leitora, essa técnica é muito simples, provavelmente você já aplicou. Se não aplicou, vamos usar ela. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro, vai fazer ali, começar a fazer a sua leitura normalmente, mas no momento, conforme você vai lendo, atenção aqui leitor e leitora, no momento que você vai lendo, o que você vai fazer? Você vai pegar a caneta e vai comandar a visão dos seus olhos. Então, conforme você vai lendo, você vai pegar a caneta e vai passando e seus olhos vão acompanhando aqui a leitura. Por que isso? Porque você está forçando a sua visão ao ritmo da sua caneta, ou seja, da sua mão, na verdade, conforme você vai lendo. E isso, com o tempo, você vai aumentando até mesmo a sua velocidade de leitura, leitor e leitora. É isso mesmo. E aqui não é uma competição para você ler mais, você sair aí falando que lê 57 mil livros por ano. Não, não é essa a ideia. Além disso, aproveitando aqui, leitor e leitora, o foco desse canal, leia mais, leia muito, é você ler de acordo com a sua rotina e de acordo com o seu objetivo. Mas, com a caneta, você vai conseguir manter a concentração. Por quê? Conforme você vai lendo e a caneta vai passando de um ponto para o outro, você mantém uma concentração. A sua visão, o seu cérebro fica concentrado aqui na leitura, leitor e leitora. Você vai passando de um lado ao outro, de um lado ao outro, e com o tempo, você vai aumentando o seu ritmo de leitura. Parece simples, parece boba essa técnica, mas muita gente despreza. Converso com as pessoas, ela fala, meu Lucas, eu já ouvi falar, já vi vídeos falando, mas eu nunca apliquei. Por isso que no início do vídeo eu falei, você precisa de persistência. Então persista, pegue hoje, a partir da sua próxima leitura, uma caneta da marca que você quiser, não importa. Da próxima vez, você vai lá e começa a ler conforme você vai passando a sua caneta. Deixa eu ficar desse lado, vai ficar melhor. Conforme você vai passando a caneta, você vai lendo. Então aplica essa técnica. Quero fazer um trato aqui com você. Aplica essa técnica ao longo das suas próximas leituras e depois comenta aqui embaixo o que você achou dessa técnica, qual foi o benefício que ela trouxe. E eu quero aproveitar para deixar aqui na descrição do vídeo o calendário de instalação de hábito. Esse calendário vai te ajudar a manter um ritmo de leitura e também o link para você participar do nosso treinamento totalmente online, totalmente de graça, sobre planejamento de leitura. Vale a pena, link na descrição do vídeo. Leitor e leitor, não se esqueça, sua caneta, ande sempre com a sua caneta para cima, para baixo, aonde você estiver para fazer a leitura. Isso fará uma diferença enorme aí no seu ritmo e na sua concentração, no seu foco de leitura. Tá certo? Vou ficando por aqui. Grande abraço, boas leituras, valeu, fui! E aí, eu vou ficando por aqui.